América também, gente, pessoal que quer subir, aí é a Série B, dá uma América vencer, tem que vencer agora. Vamos saber aí, notícias do Coelhão com Emerson Romano. Pelos lados do América, boas notícias para o técnico Givanildo Oliveira. Gilson, que deixou a partida em Lucas do Rio Verde, reclamando de uma pancada no tornozelo direito, o local estava bastante inchado, está fazendo tratamento intensivo, a fisioterapia veio com o América aqui para Campinas. E trabalhando pesado em cima do jogador, tem as voltas de Adalberto e Obina que cumpriram suspensão na última partida. E assim o América com força máxima, buscando a vitória, só interessa o resultado positivo aqui em Campinas para continuar sonhando com a Série A do Campeonato Brasileiro. É com vocês aí na mesa. Está certo, Baião. Está difícil o América, né? O América pode sonhar, continuar sonhando, mas o Boa só depende dele. Vencer o Oeste, vencer o Ricardo. E o Boa vencendo tem notícia, né? Vai embora para Brasília, vai para... É o dinheiro do futebol, né? Levando. Está levando.